Oi, agora a gente vai ter um pequeno vídeo do Gilberto Câmara, que é pesquisador do INPE, ele infelizmente não pôde vir, mas mandou esse vídeo com um pequeno depoimento sobre a experiência dele com Lua no INPE, ver se eu consigo dar play aqui nisso. Muito grande, está associado, de uma forma ainda pequena e indireta, a esse enorme esforço intelectual e tecnológico do desenvolvimento de Lua. E para mim é uma honra poder dar um pequeno depoimento para vocês. Nós começamos a usar Lua, em volta de 2006, 2007, para o desenvolvimento de ferramentas de modelagem, de uso e cobertura da terra e também de modelos de agência. Isso foi a base de duas teses de doutorado de pesquisadores do INPE, um do professor Tiago Carneiro, que está atualmente na Federal de Ouro Preto, e outro do pesquisador Pedro Ribeiro de Andrade, que é nosso funcionário no INPE. E o objetivo era ter uma ferramenta bastante flexível de produzir estimativas e modelos de cobertura e uso da terra que permitiriam ter uma projeção dos possíveis cenários de desmatamento, uso da terra e sustentabilidade ambiental mesmo. E, na época, o meu argumento para a escolha de Lua foi, obviamente, de saber que Lua é uma linguagem extremamente flexível para a simulação de sistemas. E eu brincava com os meus colegas de que Lua é boa para games. E quando você faz uma simulação de agentes ou de uso da terra, no fundo é um jogo. E esse jogo, então, foi grandemente facilitado o seu desenvolvimento, porque Lua é linguagem agradável, gostosa de trabalhar, muito inteligente, compacta, de um design, assim, de uma elegância de design maravilhoso. E difícil de achar um design parecido. Eu conheço muito programação, trabalho... A minha linguagem, assim, que eu gosto mais, depois de Lua, é Haskell. Também trabalhei com a linguagem, outras linguagens funcionais, como o LISP. E aprecio que Lua conseguiu ter o poder equivalente de linguagens funcionais, mas há uma simplicidade muito grande de que foi obtida, que permite a flexibilidade de trabalho que a gente tem quando trabalha com Lua. Além do fato de ser feito com pessoas excepcionais, brasileiros de uma genialidade, de uma generosidade, como Roberto, Valdemar, Luiz Henrique, por trás de todos, o fantástico, genial, meu guru, Marcelo Gattach. É impressionante, para mim, é uma honra poder dizer que tem um tijolinho meu na construção magnífica desse trabalho de Lua. Parabéns a vocês, 30 anos de muita realização. Um grande abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.